Tá valendo no Maracanã, uma vaga na grande final da Copa Esquida, a bola é boa, Sherson recebeu, tentou levantamento pro Bruno Henrique Defendeu, ele vai sobrar pro Cristaldo, não pegou legal, pegou meio lá E o Fabrício vai tentar, jogada na primeira trave, Bruno Henrique, Léo Pereira chega Cruzamento lá pro Suárez, a bola passou, Bitello, ele domina, bateu pro gol Bateu, deixa eu passar pro Luiz Suárez, devolução, Bitello na cara do gol, espalma Bitello, Suárez pra Varela de primeira, Cristaldo deixou passar, Bitello Aumento do Cristaldo, sumiu pra tirar o Fabrício Bruno, voltou Luiz Suárez, segundo Poxa, direito, ele tava fazendo bom jogo, Varela Não, ele tava esperando essa oportunidade, ficando no Reinaldo Cruzamento do Reinaldo, Rodrigo, ele... Sherson, boa bola pro Rascaeta, clareou, bateu, espalma Dominou, girou, o Bruno Henrique se abaixou ali, ó Autoriza Braulio da Silva Machado Que é agilidade, levantamento lá pro Luizito De primeira, Luiz Suárez No argentino, na direita, Suárez pediu pro Suárez, espalma Agora voltou no Bitello, clareou, pé direito, mandou sobre o gol O Gerson chegou pra fazer o domínio no Bitello, a chance do gol, ele bateu Fraqueta, a Rascaeta pro Bruno Henrique, Bruno bateu pra trás, travado Ferreirinha na trave Cobrança, Rascaeta, levantamento, João Pedro chega cortando É isso, clareou, tentou bater pro gol, olha só pro Felipe Luiz, travado E é escanteio pro Flamengo Ponta esquerda, e vem levantamento, Léo Pereira de cabeça A bola teria batido na mão de alguém do Grêmio O lance é esse aí, ó Cabeçada do Léo Pereira, a bola explora A ponta, penalidade máxima pro Flamengo no Maracanã Eles estão inconformados Torcido do Flamengo aumenta o gol O lance Concentração do Uruguaio Em grande forma Gigante, 1,92m Autorizado a Rascaeta Com fé no pé Gol Do Flamengo Sabe de quem? A Rascaeta Vai pra boca do gol Pedro, levou, clareou, pro pé direito Bateu, foi travado Luiz Araújo, caiu a tinha, voltou pra ele Agora, de esquerda, bateu, sigo Tapa do Brasil Vai defender o título E veja como o futebol vai enfrentar o Flamengo Apita a Braulio da Silva Machado Flamengo! 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 A CIDADE NO BRASIL